Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste décimo terceiro dia da nossa quaresma, queremos pedir a São Miguel Arcanjo, Ele que é o conforto dos apóstolos de Cristo, que nos obtenha alegria e constância na missão de levar o Evangelho às almas. Sem fé, dizem as Escrituras, é impossível agradar a Deus e ainda a salvação está na adoração do Pai, do seu enviado Jesus Cristo e do Espírito Santo. Há uma só fé, um só batismo, pois há um só Deus, diz São Paulo. Ide, pregai o Evangelho a todas as criaturas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que eu vos mandei. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, disse Jesus. Surgirão falsos profetas, seduzindo-os a muitos, fazendo tais prodígios que até os eleitos se perderão, se não for uma graça especial do Pai. Vivemos no tempo da apostasia oficial dos estados e dos indivíduos. Grande parte dos cristãos comportam-se como pagãos. Tantas religiões, mas uma só é a verdadeira, a religião católica, apostólica e romana. Peçamos, pois, a São Miguel que nos ilumine e fortifique, para que haja o que houver, fiquemos firmes na santa fé até a morte. Vamos juntos rezar agora as orações da nossa quaresma. Oração inicial São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno, a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Trindade Santa, que sois um único Deus Tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós, o glorioso São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Oremos Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedem-nos, pela intercessão de São Miguel Essa sabedoria que nos ensina A juntar riquezas do céu E a trocar os bens do tempo presente Pelos da eternidade Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos Amém Rezemos um Pai nosso em honra de São Miguel Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade E assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Um Pai nosso em honra de São Gabriel Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade E assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Um Pai nosso em honra de São Rafael Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Um Pai nosso em honra O nosso anjo da guarda Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Consagração a São Miguel Arcanjo Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro Me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo que me pertence Depaixo de vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos de que hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios Que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas E soberbo Que um dia prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos No supremo juízo Amém Quero agora invocar sobre você E sobre a sua família A bênção do grande, glorioso e poderoso São Miguel Arcanjo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que o Senhor esteja ao vosso lado Para vos orientar A frente de vós Para vos conduzir Atrás de vós Para vos proteger Acima de vós Para vos iluminar E dentro de vós Para vos invadir Com seu fogo de amor Por intercessão Da Santíssima Virgem Maria Mãe de Deus De São José Seu Castíssimo Esposo E do glorioso Arcanjo São Miguel Abençoe-vos O Deus que é Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém